E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, a sua franjata já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Gente, hoje eu estou aqui com a vovó Bibi. Oi, Bibi. Bibi, onde vocês estão, amores? Vocês estão bem? Estamos indo gravar, né, filha? É, filha. Meu pai já me ligou aqui e falou assim, aí, cadê você, Bibi? Aí eu falei assim, eu tô indo, Bibi. Gente, hoje a Bibi vai fazer o papel de velhinha? E é isso. Quase uma maquiagem maravilhosa da Marcele. A Marcele, ele arrasou. Olha só as marcas de expressões da gata. Vou mostrar pro Zinho. Vem cá. Isso aí tá todo mundo com isso. Dor no pescoço, Bibi, dor na cabeça. Bibi. Mano, por que você tá assim? Por que você tá de velhinha? Porque eu vou gravar. Entendi. É isso, vamos levar ela lá? Vamos. Galera, nem falei o que é do vídeo, mas assim, essa semana é o aniversário do Will. Tá fazendo, assim, quanto eu tô com isso. E ele quer um presente. O que é? Eu vou junto pra ver o presente? Bora. O que é? Ué, você que vai escolher? Ah, então eu já sei, porque eu já pedi um outro vídeo. Ah, e vocês tão pensando, ah, ele vai falar o que que é. Não, assim foi o vídeo. Ou espera pra ver. Vai ter que assistir, gente. Nem a Bibi sabe o que que é, a carinha dela. Eu não sei. Vamos deixar a Bibi na casa do pai dela. Vamos sair. Você vai, Marcelo, junto? Eu vou. Olha, não perda, sim. Arrasou. É igual você faz. Bem, é. Que isso, Bibi? Não é pequenininho. É bem. Bom, gente, acabamos de deixar a Bianquinha lá na casa do pai dela. E agora estamos indo rumo ao presente do Izinho. Vou até mais rápido. Vai, não. O que que você vai querer, Izinho? Uma bicicleta. Uma bicicleta, gente. Lá vem o Izinho com bicicleta de novo, cara. Uma bicicleta de fazer exercício dentro de casa, não fora. É. Então vamos ver se a gente acha. Porque ele disse que ali naquela loja ali tem. Vamos ver se acha. Eu nunca vi. Eu vi na internet. Você viu na internet. A internet manda entregar. Não, eu vi. Eu vi, tem. Então, vamos. Criança indo comprar o presentinho dela. Qual? Não é essa? É essa aqui, essa. Eu gosto dessa aqui, ó. Que daí faz sentada assim, ó. Muito bom mesmo. Dá pra ver que ela tá gostando. Não, mas eu tô agente. Gente, eu não tenho paciente pra ir em bicicleta. Eu acho que tem que ser essa aqui, ó. Aí você compra. Depois você compra igual a esteira. A esteira não aguentou com você. Você não teve que dar a esteira. Gostou? O que que você achou? É porque tem que... Aqui tem que arrumar, não é? Eu acho que é aqui mesmo. Alto. Ele tá curto com as pernas dele. Ele tá assim... Pode ser isso. Pode ser isso. É, ninguém leva a gente a sério, gente. Pra vender as coisas. Eu tô brincando. Ele nem tá com o cabelo colorido. Nem tá de cabelo colorido. Gente, que bicicleta diferente. Deixa eu tentar. A Marcele gostou dessa. É porque é magra, é legal. É igual eu. Não para, não para. Olha lá, olha lá. Meu Deus, deixa eu passar a parte. Não, eu não vou passar a parte. Esse mexe o corpo inteiro. Isso é bom, né? Ué, não tá aguentando nada. Esse mexe o corpo inteiro. Vocês viram que a gente veio aqui só pra treinar, né? Lógico que não. A gente vai comprar. Esse pega a parte aqui, ó. Se alguém vier vender, né? Até agora, gente. Já tem 15 minutos que nós tá aqui. Ninguém vai atender mais pra vender. Ninguém foi do mais nada. Agora eu não sei. Tô em dúvida. Qual que você acha? Ah, amor. Não sei, você que sabe. Acho que eu tô no Elítico. Eu vou nesse. Não vou na bicicleta. Pronto. Gente. Teste. Teste pra ver se ele consegue carregar sozinho. Acho que às vezes eu vou ter que mudar de lugar. Sim. Deu? Deu. É isso que eu quero. Porque dá pra levar. Bem fácil, né? Deu fácil. Não pode ver. É, foi bem simples. Gente, compramos. Ele escolheu a Elítica. É, aquela última que eu arrastei. Cadê você? Tô aqui. Isso. Agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui. Não vamos levar hoje para casa. É em torno de quatro a sete dias úteis. Então a gente vai esperar chegar pra acabar esse vídeo. É, porque assim, eu tento ser fitness, mas o tempo não colabora comigo. Hoje eu fui correr de manhã, choveu. Aí eu vim comprar um negócio pra eu fazer dentro de casa, sete dias úteis. Não é brincadeira? A gente tenta ser fitness, mas não dá, entendeu? Bom, então a gente volta aqui quando chegar o aparelho. Dois mil anos depois. Eita! Aqui passou quase um mês e agora a gente tá aqui. Né, o Izinho? No meu presente de aniversário. Presente de aniversário do Izinho. Olha, ele tá de basquete. Tava gravando. Jogador de basquete. E olha só o que acabou de chegar. Minha máquina de fazer aeróbico. É, gente. O presente do Izinho chegou. Só tem um problema. Um mês ou mais que um mês? Nem lembro. Não, deixa eu ver, eu vou contar. Não, não faz tudo isso não. Não? Faz 15 dias. 15 dias. Mas chegou, é isso que importa, né, o Izinho? É isso aí. Agora a gente vai montar. Deixa eu ver aqui em Londrina de novo. Mais de volta que tu paga. É, olha lá, Marquinhos. Opa! Eu abri agora. Ele ajudou o Izinho trazer. Isso aqui é abri, viu? O Izinho já tá até preparado pra fazer exercício, né? Já tá com a roupa, né? Já vai. Tá preparadíssimo. O Maico também, o Maico também. Eu também. Tadam! Veio desmontado. Meu Deus, veio desmontado. Veio tudo desmontado. É só encaixar uma parte na outra. Mentiu pra você. Como se fosse duas. É. Não, não tem que montar, não tem. Nossa, até isso vem desmontado. Tudo vem desmontado. Meu Deus. Ah, já era. Já era. Nunca mais terminamos de montar isso aqui. O Maico já trabalhou com montamóveis. Cuidado. O que será que vai ser forte? O Maico! Você para! Vamos tirar tudo da caixa, né? Daí a gente... Vamos, vai. Beleza. Ah, esse é o Alete. Opa, gente, volta. É o lado Alete. Só mudou o lado. Volta, volta. Esse aqui é pra baixo. Aí, deu o clima. Ué, agora você faz o fácil. A responsabilidade ficou em cima de mim. É sua mesmo, né? Se entortar um dentinho daquele já era. É, então. E eu sou estressado. Aí, se não entrar, vai dar uma massa. A massa... Finalizamos? Não. Ainda não. Ainda não. Não comemore ainda. Aguarde os próximos episódios ou desenrola da história. Tem que ir encaixando, né? Como eu ensinou. Já faz tanto tempo. Aê! 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 Falta o copinho ali. Você não quer beber água? Não, bebo água ou deixa aqui de perto de mim. Vai, Luizinho. Vamos ver se vai ligar. Ó. Vai se ele ligou. Vai, Luizinho. Aê! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Gol, 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 Luizinho. Gol! 3, 2, 1. Gol, 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 gol. Não tem que correr. O negócio tá meio mexendo, sabe? Eu acho que é o chão. Eu acho que é o chão. É meio vara-bara. Não tem problema não. Aí, pronto. É isso, gente. Uhul! Vai ver se você lançar o vídeo que eu vou ficar por aqui. Gostou do present? Ah, eu amo isso aqui. Demorou, mas chegou, né não? Sim. Na verdade, eu amo fazer exercício. Antes eu não gostava. Juro pra vocês. Hoje eu fico assim, meu, eu tenho que correr, eu tenho que correr. Mas todo dia eu falo. Aí, por isso a gente comprou o Luizinho. Bom, gente. É isso, então. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? E tá aí, gente. Vocês ficaram lá no meu Instagram. Pra cadê o presente do Luizinho? Tá aí, gente. Tá aí. Eu tava gravando. É que demorou pra chegar, entendeu? Um super beijo da Franzinha. Beijo! Uhul! Dá uma dar tchau. Tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri